Doutor Bimpolio Strangers in the night Larararara Vai se f*** Justo hoje que meu celular não quer conectar com o bluetooth do carro, meu Alô? Alô, doutor Bimpolio Fala logo, Sleidic, eu tô dirigindo, meu Ué, mas o celular do senhor não tem bluetooth? Tem, meu Mas não tá conectando com o carro aqui, não sei porquê Ah, tá Então, doutor Bimpolio Eu tô ligando porque o doutor Almeida pediu Peraí, peraí, Sleidic Deixa eu ver se tem algum fone de ouvido aqui no carro Antes que eu acabe tomando uma multa Prontinho Peraí que eu vou conectar Beleza Assim eu fico com as mãos livres Mãos livres? Pra poder dirigir? Não, Sleidic Pra ficar com a mão dentro da cueca enquanto eu falo com você, meu Ai, que horror, doutor Bimpolio Lógico que é pra dirigir, né, Sleidic? Só se cada pergunta é idiota, meu Ai, doutor Bimpolio O senhor sabia que eu poderia processar o senhor por assédio? Por causa desses comentários inapropriados? Sleidic, presta atenção, meu O dia que eu assediar você de verdade Pode mandar me prender, meu Sério Mas manda me prender no manicômio, né, meu Porque só se eu tiver louco pra dar em cima de você, né, meu Se enxerga, vai, Sleidic Ai, doutor Bimpolio Como o senhor é grosseiro Vai se foda Putz, fone porcaria, meu Peraí que tá dando mal contato, Sleidic Deixa eu estacionar o carro Pra poder tirar o fone de ouvido? Não, Sleidic Pra ficar com as mãos livres pra botar dentro da cueca, meu Ai Lógico que é pra tirar o fone de ouvido, né, sua anta Meu, você é a campeã das perguntas idiotas, né, meu Depois não sabe por que é zoada Doutor Bimpolio Doutor Bimpolio Doutor Bimpolio Doutor Bimpolio